Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Bom galera, pela quarta vez que estou tentando fazer esse vídeo, espero que agora dê certo O nome da série vai ser, é ou não é? Pay to Win Vejo muita gente aí nos grupos reclamando, falando que o Aface está Pay to Win E a gente vai debatendo isso ao longo do tempo aí, velho Eu vou jogar full GP, tem essa merda aqui, mas não vou usar Tenho skin, não vou usar, não tenho VIP Então estou full GP realmente E está fazendo barulho aqui galera, vocês vão poder ouvir aí, mas eu só tenho agora para gravar Se vocês quiserem assistir com esse barulho, assistam, se não quiser eu não posso fazer nada Mas vamos que vamos, velho Vou começar a gravar, a partir de agora vou gravar todas as armas de GP Com todas as classes, médico, engenheiro, sniper Enfim, vou mostrar para vocês se realmente o Aface está ou não, Pay to Win Vamos que vamos aí, eu vou esperar o líder iniciar a partida e vamos que vamos, velho É a quarta vez já que eu tento gravar Ontem, na primeira, a minha mulher entrou falando merda no quarto Na segunda, a minha internet caiu, eu dei dois caçadores de cabeça Sei que não é muita coisa, mas jogando contra a Cache, os caras tancando a HS Eu jogando de M4A1 já é alguma coisa Eu fui puto, deletei o vídeo também Há 5 minutos atrás eu estava gravando A minha sobrinha entrou aqui falando pelos cotovelo, atrapalhou a gravação Pela quarta vez agora Para quem não sabe eu me mudei Aí a casa aqui está organizando as paradas Era para eu estar ajudando, mas vim fazer o vídeo aqui porque deu vontade Então vamos que vamos, espero que o vídeo dessa vez saia Eu não vou fazer KD monstruoso de 3.0, 2.0 Mas negativo também eu não fico Vou mostrar para vocês que mesmo com arma padrão e full GP Eu, dá para clicar, dá para jogar bem, dá para matar os noobs também Ao longo aí do jogo aí, velho Eu vou fazer umas perguntas aí O que vocês acharam, vocês escrevem no chat aí Do vídeo, ou então na minha page Que eu vou postar esse vídeo aqui na page, nos grupos e afins Série, o nome da série eu já falei né É ou não, é Pay to Win E a gente vai devendo aí, velho Porque chega a ser ridículo Algumas pessoas até tem razão, tá ligado Por um lado está a minha chave E eu estou tendo visão do outro Mas enfim Skill conta para cacete, tá ligado E vamos que vamos aí, velho Espero que eu não faça feio no vídeo Vamos que vamos Vamos que vamos Olha os caras zoando, manhã estou no YouTube Vamos que vamos galera Ó, já tem camper ali Eu vou deixar para lá Tirei 30 de assistência Tirei 30 de dano desse ainda Como que vamos galera Vamos dar uma camperada básica aqui Galera, a dica que eu dou para vocês também Olha em... Deixa eu sair daqui que o Nubeli vai exportar Que eu estou ali É, olha em o... O... O mini mapa ali É muito importante, velho Uma dica que eu dou para vocês, mano Até um tempo atrás Eu não olhava o mini mapa, velho E... E olhando o mini mapa Creio que melhorou bastante A minha jogabilidade, velho Tanquei Eita Morri Vamos que vamos, velho Ah, cadê o cara? Ele transportou para mim, velho É, estava ali, ó A mania que eu tenho É ficar dando tab toda hora Eu tenho que parar com isso, velho Mania feia do caralho que eu tenho, brother De ficar dando tab, tab, tab toda hora Em relação a... Vamos falar sobre o Pay to Win, galera É... Algumas armas são apelando? São Na minha opinião Na minha opinião Na minha opinião Dá de vidro Ah, barulho, velho Calma aí, galera Na minha opinião Vou falar agora Espero que não... Na minha opinião E dá bastante gente Do competitivo A escaragar Era uma arma boa Era E pra caralho, velho Era uma arma Muito foda Eu não tinha como bater de frente com a AK Na minha opinião Na minha opinião E dá bastante gente Do competitivo A arma tinha 90 de dano Tinha mais cadência E várias paradas a mais Do que a AK-103 Ela saiu da loja E saiu do competitivo A Type A Type Praticamente é uma AK Sem recurso Só Mais nada O que que acontece Muita gente agora Prefere a AK-103 Do que a Type Já deixou de ser Pay to Win Por esse lado Tá ligado Não é questão de ser Deixar Pay to Win A arma Eita A A Não tem mais a arma Tá um OP Pra fuzileira A CR Nossa, velho Coisa mais rara que tem É você ver alguém jogando de ACR Porque quase ninguém curte a arma Apesar de eu curtir bastante Eu tenho até a fitinha dela aqui Que eu tô usando nesse momento Eu curto bastante a arma Mas Eu prefiro entre a CR E a AK Eu prefiro a AK Entre a Type e a AK Eu prefiro a Type Mas como assim Tem muita gente Que Que prefere a AK Do que a Type E E não é uma diferença Tão grande Como era a SKARA H E a AK-103 É... Outra coisa Outra coisa Ah, o time lá do outro lado Tá quitando, velho É... Vamos falar de médico Calma aí Espera o barulho passar Espera o barulho passar Que eu falo, velho Médico, usas Brother Não tem arma do caralho Do mundo do capeta Que bate de frente Com o usas de médico, velho Não tem, não existe É... Na minha opinião É de 99,9% Do Warface Quem fala que é mentira minha É um retardadozinho Que quer fazer oposição Que Não concorda comigo É um haterzinho Tá ligado E afins Então É... Não tem como O que que aconteceu Ela saiu do jogo Brother A SAIGATM é uma arma muito foda Mas nada de extraordinário, velho A SIX Brother Eu acho a SIX uma merda, velho Em certos modos do jogo É... Não sei se tem vídeo no meu canal aí, velho Eu... Eu jogando de SIX Brother Eu matava de muito longe, cara Muito longe Mas... Não é uma arma tão boa assim, velho Que... Que você fala que é extraordinário Uma VPR Uma SRM Que é de GP Ou então aquela techzinha Que é de aluguel, velho Bate de frente tranquilo com ela Tá ligado Já deixou... Já deixou... Já saiu aquela arma Que é... Que é fuderosa Tá ligado Já passou por esse lado Não tem mais uma arma tão apelando A minha visão, galera Meu foco sempre foi O competitivo Tá ligado Eu tô parado no momento Porque... É... Eu tenho... Como é que se fala? Outros objetivos no momento E afins Não quero entrar nesse mérito agora Mas eu falo em pro competitivo É... Parti pra engenheira Brother Não tinha... Culhão de arma pra bater de frente com a XM8 Compact de engine Não tem mais a XM8 na loja A UMP Um lixo Na minha opinião Claro A CR-CQB é boa Boa Eu curto ela Mas... Nada que uma Chris não bata de frente com ela Tá ligado Quem sabe eu jogar de Chris Porra... Destrói um cara que tá jogando de SR Tá ligado Não tem uma diferença enorme Como tinha na Chris A XM8 É... Saiu por esse lado Tá ligado É... Agora em relação a sniper Brother Sniper é do caralho Não tem o que falar da McMillan McMillan realmente é de outro mundo Mas aí entra o mérito Pro cara matar O cara tem que acertar o tiro Mas... Vamos supor Uma Alpine Ih mãe, não sei Ah mãe, não sei não É... Foi mal galera Minha mãe entrou aqui Pra perguntar uma parada pra mim McMillan é do caralho Tipo assim Errou tiro O que que acontece Se você errar tiro Eita Olha o cara ali atrás de mim Você errou tiro Vamos supor O cara de McMillan e Alpine Até você recarregar Alpine Pra engatar outra bala O cara de McMillan Você morreu já Não tem o que fazer Tá ligado É do caralho mano Não tem como fazer Eu acho que a arma mais desbalanceada De GP Hoje em dia É a Sniper A McMillan e a Alpine Tá ligado Cheia e Tech Também é a mesma coisa Velho E... Então galera Dá sim pra você clicar de GP Velho Hoje 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 No dia de hoje Hoje que é dia 31 Do 10 de 2015 Do 31 do 1 de 2015 Dá Dá sim pra você clicar Se fosse um tempo atrás Brother Eu dava razão Como eu falei pra vocês Tá ligado Mas hoje não Velho Hoje as paradas já mudou Hoje as paradas já são outras Tá ligado Não tem mais na loja Não tem mais no competitivo Agora tá pra chegar a S50 Brother A S50 eu acho desnecessária Velho É arma do caralho Não tem como Brother Não tem o que fazer com essa arma Velho Eu não prefiro nem comentar sobre ela Pra não gerar polêmica Mas então tá aí galera Tá lançada a série no canal Espero que vocês curtam Se tiver um feedback maneiro aí Eu vou continuar gravando full GP E mostrar pra vocês Que dá sim pra Clicar de GP E o jogo realmente Não é pay to win Por um kill aí Eu não fiz o KD de 2.0 Como eu falei que não ia fazer Mas espero que vocês gostam Velho Do vídeo aí Desculpa o barulho Desculpa a minha mãe Entrar e falando aí Mas É porque eu tô de mudança Já me mudei Mas tô organizando as paradas ainda É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E tamo junto Brother Galera Tá rolando sorteio também No meu canal aí Vou deixar o link do sorteio Na descrição Quem quiser participar É simples É só assistir o vídeo aí Que vai estar ensinando A participar tudo direitinho Tudo certinho Fui